Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aí. É um vídeo que começou um pouco diferente, né? Bom, eu queria mostrar pra vocês aí como é que tá o clima, né? Hoje lá da nossa assembleia aí, da terceira assembleia aí da categoria, né? Os professores, que foi realizada hoje, 23 e 3, quarta-feira, em Belo Horizonte, na caça da assembleia. É o lado da assembleia legislativa de Minas Gerais. Então, pra quem tá chegando no canal agora, eu sou o professor Renato Fernandes. Vocês estão no canal Saudações Geográficas, tá? Então, nesse vídeo de hoje, vamos falar aí sobre a greve, né? Os professores aí, o que foi decidido lá hoje na nossa terceira assembleia. E os rumos aí, como argumento, devem tomar aí a partir de então, ok? Vão ser mais delongas aí. Bora pro vídeo aí, bora lá. Bom, então eu vou trazer aqui pra vocês aqui uma fala muito importante da Beatriz Serguira, deputada estadual Beatriz Serguira, tá? Falando aí sobre a greve, a importância da greve aí. E depois a gente vai comentar, vou colocar o vídeo dela aqui. Depois a gente faz alguns comentários. Maior o nosso pedido pra que a assembleia resolva aquilo que o SEMA foi transigente e não quis resolver. Eu sei que fazer greve é muito difícil. Eu sei que a gente é muito questionado. Mas é a nossa saída nesse momento. Ninguém tá fazendo greve porque quer. Ninguém começou uma greve por vontade própria. Acordou um dia, nossa, que dia lindo. Vamos fazer uma greve. Tem três anos, pessoal. Três anos. Categoria votou no novo. Acreditando numa nova política. E em partido novo, cometeu uma estrela da tarde. Não, nem toda categoria. Nem toda. Mas eu tô falando pra aquela parte que votou. Pra aquela parte que votou. Pra aquela parte que acreditou na não política. Pra aquela parte que acreditou que a solução é na não política. É um empresário bem-se sentido, bacana, que faz seu próprio café, lava sua própria louça. Ele pode resolver os nossos problemas. Nada se resolve fora da política. A política não dá pra resolver a vida do povo. E nós precisamos demonstrar o governador que tem que refletir a área do Brasil. O governador e o seu partido que, de novo, não tem nada. Bom, acho que o vídeo fala por si só a importância. A gente não faz ideia porque quer. Todo mundo aí, se a gente pudesse, a gente tava realmente dando aula. Porque é isso que o nosso profissional é extra. Mas, infelizmente, devido às condições atuais que se encontra a educação em gerais aqui, fomos obrigados a entrar nesse movimento de greve. Então, mais uma vez, gente, eu falo aqui, infelizmente, porque é claro que a greve prejudica os alunos, claro. A gente não é louco de pensar o contrário aí. Mas que é a última solução que a gente tem pra que a gente possa ser ouvido. Infelizmente, o governo atual, o Romeu Zima, essa intransigência dele, e não ouvir as categorias, seja educação, saúde, segurança pública, todo mundo aí também, os metroviários aí. Então, nós temos que ter algum instrumento, e o instrumento que a gente tem, infelizmente, é a greve. Tá na Constituição Federal, a greve é legal assim, gente. Então, dentro da legalidade, a gente tá fazendo o nosso movimento, tá? Esperamos e contamos, mais uma vez, com a compreensão de todos aí, e a participação de todos também. Bom, então agora nós vamos falar sobre a Assembleia de hoje e a votação. A gente não sabe como é que funciona a Assembleia. Você que é professor, você que é professora, você que é aluno, você que é aluno, mãe de aluno, pai de aluno aí, não sabe como é que funciona, né? Eu trouxe pra vocês aqui um vídeozinho, na hora da votação, né? Como é que se dá por esse processo aí. Tá, então vou ouvir o vídeozinho e depois a gente volta aqui pra... Nós vamos agora fazer a votação, a continuidade da nossa greve, ok? Então, todo mundo desceu? Pessoal, eu falo, a gente fala no caminhão também, vamos levar a lista pro caminhão. Vamos, então... Ai meu Deus. Vamos, então, iniciar... A votação da nossa decisão da Assembleia sobre a continuidade ou não. Vamos lá. Então, em regime de votação, as trabalhadoras e os trabalhadores em educação da rede estadual que votam pela continuidade da greve por tempo indeterminado, se manifestem levantando uma mão. Ok, obrigada. Os companheiros que são contrários a esta proposta, abstenções. Ok, obrigada. Está aprovada a continuidade da greve por tempo indeterminado na rede estadual de Minas Gerais. Agora, nós vamos proceder à votação do calendário. Zé Bacaloteiro, cadê nosso dinheiro? Zé Bacaloteiro, cadê nosso dinheiro? Cadê nosso dinheiro? Então, vamos lá. Bom, então foi colocado em votação, tá? E vocês viram o resultado aí, né? Então, gente, a greve continua, tá? O movimento de greve continua aí. A próxima Assembleia está marcada por dia 31 de março, ok? 31 de março está na próxima quinta-feira, então das duas semanas, né? Então, o movimento nosso aí continua, a greve continua, sim, tá? Devido a... Agora é só tudo, vamos fazer um vídeo sobre isso aí. Amanhã, possivelmente, faço outro vídeo falando sobre os detalhes aí, né? O que está por trás aí de todo o movimento, quais são os próximos passos de movimento, né? E tudo que está acontecendo nos bastidores aí da Assembleia Lativa, né? Então, para vocês ficarem sabendo. Então, o mais importante é vocês saberem agora que a greve continua, sim, tá? O movimento continua. E chamar de novo, né, todo mundo aí para participar. Aqueles que não estão participando, né? E podem se juntar a nós aí, tá? Quanto mais, eu falei mais uma vez, quanto mais aí, mais gente se unir ao movimento, né? Se você é aluno, pai de aluno, né? Simpatizante, professor também, professor, né? Os outros aí, também integrantes, né? Do corpo aí da escola, né? Os ASPs, né? São importantes aí para a manutenção da escola também, né? Os ATBs também, pessoal administrativo. Tá? Então, a greve, gente, é da educação, não é só dos professores, né? Então, a greve está lutando aí por um piso nacional, pagamento de um piso nacional mínimo, né? Então, e também, né, por uma melhoria na questão aí, no quesito geral, da educação em Minas Gerais, está no estado aí, né? E já fiz vídeo sobre isso também. Quem quiser, vou deixar na descrição também, pode ver lá os detalhes, né? O porquê, né? Da gente estar de greve aí, tá? Se você gostou do vídeo, não esquece, então deixa o like aí. Quem não é inscrito no canal, inscreve no canal, tá? E ativa o sininho para receber todos os vídeos novos aí, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aí, tá? São muitos vídeos, muita novidade aí, né? Atualmente, surge uma notícia nova aí. Hoje mesmo, surge uma notícia nova do Tribunal de Contas Unidas. Vou fazer muitos vídeos sobre isso também. Muito importante aí para o nosso movimento aí, nossa categoria, ok? Então, no mais aí, um abraço. E nos vemos, gente, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.